Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho Mostramos pra vocês A ficção científica pode ser muito mais profunda Ou até muito mais divertida Do que as vezes o preconceito em relação a ela mostra E agora eu vou falar um pouco da linha do tempo Contar os caminhos Claro que assim, uma linha do tempo Ultra, 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 ultra simplificada Não acreditamos em linha do tempo Não dá pra você ficar dividido Como qualquer coisa que estuda Os historiadores querem morrer sempre que a gente fala linha do tempo É um pouco arriscado Mas é uma coisa só de tática É, até que eu entendo no livro como surgiu Então mostra um pouco a evolução da ficção científica no tempo Então, começando aqui É a clássica da ficção científica A gente colocou uma data aqui padrão de 1810 Claro que existiam muitas coisas chamadas de Protoficção científica que vieram antes disso Kepler escreveu Viagem à Lua O Ceará de Bergerá também Tem um micróbio É que ele vem depois É que ele vem depois Mas é antes do ano dos 500 Os nove mil e uma noite Então tem histórias que se passam no espaço Mas, academicamente, é chamado de protoficção científica Não é considerado marca a ficção científica como gênero literário Começou a surgir em 1810 com o conto O livro é novelinha, novela, The Last Man, O Último Homem Da Mary Shelley Que também considera, talvez, em termos de consenso O livro que deu origem ao que hoje chamamos de Ficção científica Que também é um conceito difícil de definir E essa era clássica da ficção científica Ela é marcada muito pela presença europeia Então, assim, muitos grandes autores europeus Frentavam muito com a literatura clássica Então você não via muita gente Não eram autores de ficção científica Eram autores que escreviam outras obras Mas que começavam se aventurando Também é bastante aventuresca Tinha muito esse conceito de cientista maluco E enfrentava bastante também com o Fantástico e o Horror Aqui uns livros que marcaram um pouco essa época O cientista maluco tem alguns exemplos aí Que são bem claros O próprio Frankenstein O próprio Frankenstein O Médico Monstro está nesse meio No século XIX teve várias dessas obras Com essas características E um parênteses legal O que diferencia a ficção científica da fantasia? Muita gente tem essa questão Acho que muitos livros é misturado Mas o conceito também é que a ficção científica Na verdade, o fantástico Quando nós estamos falando de ficção científica É explicado por alguma ciência Seja uma ciência existente Seja uma ciência imaginária Mas existe algum embasamento científico mais absurdo Que ele seja para explicar o fantástico, o absurdo No caso da fantasia Esse fantástico, o absurdo, é explicado pela magia Não precisa, não tem um rigor Não precisa ter nada científico por trás E aí vem uma grande diferença do Frankenstein e do Drácula O monstro do Frankenstein é explicado como É um experimento científico Tudo bem, é um absurdo o que acontece O raio cai da vida Mas é uma ciência por trás Já o Drácula não O Drácula é um ser mitológico O mágico Isso é um... Apesar de simplista É um bom parâmetro para diferenciar a ficção científica da fantasia Frankenstein é o nome do doutor, não é o nome do monstro criado E aqui entra também, os dois primeiros O Júlio Venni e o H.G. Wells Um francês e o outro inglês Talvez sejam os primeiros escritores Que podem ter sido chamados de fato escritores de ficção científica Se especializaram no gênero Os outros escreviam outras coisas Então, até tem uma rixa entre os dois Eu sempre esqueço quem souber Eu acho que o Júlio Venni Ele era com rigor científico Como se pode falar Mas ele dizia assim Que ele... Você precisava explicar cientificamente Tudo o que acontecia Já o H.G. Wells não estava tão interessado Não, a ciência é um pano de fundo Então, é... Ficava um pouco dessa... Pode ser mais... Vida louca ou outra não Mas tem que ser mais... Mais caxias do que você vai escrever O que eu vejo que eu mostro O Dr. Jack or Mr. Hayek Bom, depois dessa era A gente tem a parte... A época pulpa, né Os Estados Unidos, ele acaba... Acabou, de certa forma, popularizando esse gênero, né Eles... Posso dizer, se eu posso dizer que eles estavam copiando um pouco o que era feito na Europa Essas histórias de ficção Existiam algumas revistas de engenharia E nessas revistas começaram a publicar alguns contos de ficção científica Obviamente os contos fizeram mais sucesso que a revista E aí eles começaram a ter revistas próprias de ficção científica É uma época e ela é muito marcada por uma certa ingenuidade E um certo desprendimento científico Não tem um rigor científico que existe em algumas outras épocas, né Ela é americana, né Enfim, era muito voltada para o entretenimento Tem algumas histórias dessa época, como Tazera, enfim A gente tem um livro complicado, que é o Princesa de Marte Que é uma série que foi, inclusive, virou o filme, o John Carter, né É, nela você consegue ver da indústria O maior investimento, uma preju que a Disney tem quase toda a história dela É, nela você consegue ver da indústria É, a gente também, porque eu achei que ia vender tempo pra caramba A primeira das 50 dias, sei lá Fica, sabe, é, putz Mas o livro é muito bom, cara O livro é muito bom e ele é muito divertido Mas aí entra aquela coisa do desprendimento científico Que é um comandante, acho que, da guerra civil, né, americana Ele entra numa caverna e aí ele pega um amuleto Enfim, acorda, desmai e acorda em Marte Em Marte ele consegue ter uma vida normal Ele não precisa explicar como que foi para nada Não tanto faz quando ele for parar lá O importante é que ele estava lá e foi viver umas aventuras ali Eu acho que é dessa época, também, onde toda essa questão do preconceito Da ficção científica, como algo barato, algo menor Algo que veio muito disso, né Porque essas revistas, apesar de contos muito bons De ficção científica, também tinha coisa muito ruim O que me interessava era aventura Era... E ele também fletava muito com o Western Com o Conan, com o Tarzan Então, é... O Pope não era só da ficção científica Mas o gênero se popularizou muito nessa época Muitos preconceitos talvez nasceram nessa época Essas capas, por exemplo, são... E aí teve um editor, o John Campbell Que começou a perceber e falou Não, espera, vamos ter um pouquinho mais de rigor Na seleção do que a gente vai publicar Vamos ser um pouquinho mais criterioso Dar uma atenção um pouco maior para a ciência Não deixar a coisa tão solta Começar a negar E aí ele começou a... Na revista aqui da qual ele era editor Ele começou a publicar autores Começaram a despontar nessa época Que vieram mais tarde, né A... A serem grandes representantes da era de ouro Da ficção científica Que a gente pode chamar aqui a... Só uma, né É engraçado você perceber como Logicamente uma época Ela acaba sendo resposta a outra, né Dá até para fazer um paralelo com música, isso Uma coisa tem uma outra Ele fala no punk, né Vamos falar no... E o... E o... Você pega essa era de ouro A golden age da ficção científica Ela tem uma pegada um pouco mais realista Alguns livros com uma profundidade maior Também Pegada na área O que a gente chama de ficção científica hard O que é o hard da ficção científica? Que é um... É... Quando você... A ciência tem um papel extremamente importante na obra Então você pega o Adolfo Ciclark, por exemplo Encontro com o Rama Quem já leu aqui? É... Você acaba... Eu nem lembro do personagem Do personómeno dos personados Nem lembro o que que... Quem são A importância é quase nula O que importa é aquela coisa Ele mostra todo aquele... Quase como se a ciência fosse o protagonista da história Então a importância de José Móvel Também tem muita obra Onde... É... O rigor com a viagem no tempo No... 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 Então... Quer dizer A ficção A ciência tem um papel fundamental Normalmente são essas ciências hard A matemática A física A química A biologia E é uma literatura também que Já começou a caracterizar um mercado E começou a criar esse conceito Do mercado de ficção científica E esses são os três grandes É... Nomes da época Né? Toda a tria de luz Considerando os melhores Ou os mais famosos Ou os mais populares Sintores de ficção científica Então os tempos que é o Arthur Clarke O Robert Highland E o Isaac Asimov E vocês vão lançar mais livros do Robert Highland? Vamos Quando? Vocês tem um só, né? A gente tem isso aqui, ó A gente tem o Trofas Estelares Vocês lançavam uns 20 anos atrás Aproveitando o lançamento do filme Não Não A gente tinha uma série Eu nem existia Brincadeira Não sou tão novo Não, não É verdade assim A gente A gente relançou O ano passado Essa edição do Trofas Estelares Uma nova tradução A gente contratou Três livros do Robert Highland Contratados Que é O Estranho numa Terra Estranha Demunza Rashmispis Que eu não sei como vai ser a tradução E o Trofas Estelares A gente Vamos falar mais pra frente um pouco até do O Estranho numa Terra Estranha É que a gente tava pra lançar agora Acabou a gente ter que adiar o lançamento Do livro Questões Empresariais Nada a ver com questões editoriais A gente teve que reduzir o número de publicações Porque as livérias estão pegando menos livro Estão comprando menos As pessoas estão comprando menos A gente precisa lançar um pouco menos Do que a gente tava querendo Se alguém não sabe O Brasil tem crise Não sei Tirar um pouco o pé do acelerador Mas é temporário O livro tá praticamente pronto Você vai até mostrar a capa dele Mas no final Tem também livros do Asimov A gente recomenda muito Eu também recomendo muito O Cavernas de Aço Como um livro Pra introdução Você começar a ler ficção científica Ele é uma Também de uma aposta Do John Campbell Que era editor do Asimov Que o Asimov falava Você não pode O Campbell falava Não Você não pode escrever um policial Em ficção científica Ou é ficção científica Ou é policial Eu gosto de uma forma Mas ok Uma ficção científica é policial É o que eu falo Não pode Não funciona Não funciona Quer apostar Quero Porque eles fizeram uma aposta E lançaram Cavernas de Aço Com as marcas Agatha Christie Onde o parceiro do detetive É um robô E Não Tanto o Asimov Que é uma aposta Como o Case of Steel Cavernas de Aço Até hoje É o livro mais vendido Precisa historicamente Dois lá Que Asimov Não acha que é a trilogia Da fundação Ou é o robô Mas o livro mais vendido É Isso no mundo Não no Brasil Então ajudem a mudar A história do Brasil Com o Brasil E esse é o primeiro De uma série de quatro O quatro Acabou ficando Para o ano que vem Também tinha lançado esse ano Nós temos o lançamento Do Asimov E mostrar mais para frente Depois do novo livro dele Então Essa época de ouro Da ficção científica Talvez Elas surgiram Tem N outros autores Citou três Mas tem muito mais Oi Bom Depois dessa era Acho que um pouco Em resposta A esse Rigor científico Foi Uma nova Um novo movimento A partir da década de 60 Mais ou menos Foi o New Wave Isso Era uma vida em geral Muito mais experimental Estava se falando Muito mais Em contracultura Os petniks Essa coisa de liberdade Despreção E tudo mais E aí A ficção científica Ela fez um movimento Que foi bem interessante Que isso é uma coisa Que não aconteceu muito Com a fantasia Por exemplo Mas a ficção científica Ela conseguiu Se desprender E Expandir como gênero Digamos assim Enquanto Na época de ouro Ela usava muito mais Se aproximava muito mais Da parte de exatas Vísica Matemática E etc Aqui Ela começou a se aproximar Muito mais De humanas O livro da Úrsula É dessa época Que ela Acaba falando muito Sobre gênero E outras coisas Então tem alguns autores Que são Bem importantes Eles conseguiram Eles são doutores Essas três A gente não pôs o nome Mas é a Úrsula Que é a nossa autora No lado direito Ali é o filho E no centro É o Kurt Vonnegut Que a gente Ainda vai lançar Mas que também Ano que vem Tem o Felipe José Farber Bálar Tem vários autores Dessa época E é isso Lida muito mais Com experimentação literária Com uma ideia De que as ciências sociais São importantes Então a gente vê O Felipe Kedic Várias obras dele Onde não importa tanto Se aquele plug do computador Que ela ligou Isso tem uma explicação Uma coisa solta Existe uma preocupação Mas o que importa É muito mais A relação humana E aquilo que a Úrsula Fala no vídeo dela Uma realidade Realiza uma realidade maior Vamos usar Muita ficção científica Para ir mais a fundo Nas questões Muito existenciais Do ser humano E a gente ainda Com Acho que acabou a bateria Aqui Acho que eu vou pular Isso aqui Porque a gente vai A gente vai falar Um pouco do A gente vai falar Do Felipe Kedic É quem a gente gosta Todo dia Que a gente sempre Acaba falando demais Mas eu vou pular Para deixar Mas o Felipe Kedic É talvez Na minha opinião O melhor autor De ficção científica É que eu não sei dizer O melhor É o que eu mais gosto Só um parêntese aqui Antes de pular Para a próxima era Toda a ficção científica Toda a história Da ficção científica Ela também foi Acabou Ela foi permeada Também ao longo Dos tempos Pela Pela distopia A distopia A ficção científica É distópica Não pode ser considerada Tem uma era Para ela acontecer Desde o começo Até com o Novos Amiatim Com o Admirar o Mundo Novo Do Hudson Na década de 50 Entre 30 Ou 1984 E o próprio Lário de Amecânica Na década de 60 É uma ficção científica Que lida muito Com essa questão Do futuro Não muito desejável Muitas vezes lidando Com Não todas as obras Históricas têm isso É uma característica Presente muito nelas Que é O Estado totalitário É um Estado Comandando a vida Dos seres humanos De uma forma Extremamente Intervencionista E agressiva A gente vê isso No Laranja Mecânica Quem viu o filme Ou leu o livro Como que Na hora que o Alex Comete um crime Qual o direito Que o Estado tem De fazer uma lavagem Cerebral nele E fazer com que ele Não seja mais violento Por condicionamento Não por índole Então Mostra Você vê cenas No livro Onde a polícia Às vezes é muito mais Violenta Do que As grandes de arroceiras Ainda bem que as polícias De São Paulo É tranquila A distopia é uma coisa Hoje em dia Ela está em alta Tem algumas distopias Que estão Extremamente em alta Jogos Horázes Macy Brown Tem várias Divergentes Tem uma porrada Hoje em dia E aí A gente pode fazer A transição Do New Wave Para uma próxima era Que é uma era Que eu gosto muito Da ficção científica Opa Faltou aqui Que é o Cyberpunk Então Enquanto Nas distopias No Eu É de O O Estado Comandando Interferindo Em excesso Na vida das pessoas No cyberbank Você vê Uma distopia Muito mais relacionada Com grandes corporações Então O Estado Sai um pouco De cena E grandes empresas Começam a dominar A vida das pessoas Também Qualquer Semelhança Com a realidade É mera Mas é uma É uma ficção científica Muito mais Urbana Que lida Com essa questão Cibernética Mostrando a tecnologia Não como uma coisa Necessariamente Boa Para o ser humano Mas pode interferir De forma Bastante Nociva Então Muito Transplante de órgãos Mercado negro Tráfico de órgãos Lida muito Com isso Esse é um cenário Típico No cenário Cyberpunk O filme Blade Runner Talvez seja Esteticamente Mas aquela Estética Do Blade Runner Até do Matrix Mais pra frente É o que a gente pode Considerar como A estética Padrão Do Cyberpunk Tem o Neuromancer Que o livro Que eu citei Lá do Iria Gito Que eu tenho No ciberespaço Talvez seja O precursor Do movimento Cyberpunk E o Snow Crash Também Que eu falei Atrás Que era o livro Que inspirou O Second Life O conceito De um movimento Metavesso Tem outros N obras Mas sempre lidando Com isso Uma coisa bastante Tecnológica No ar Muito policial E bom Eu também acho O Neuromancer Uma obra espetacular Não é um livro Fácil de ler Alguém já leu Outro romance Ele é um livro Que eu Aconselhei duas vezes Porque o Guido Se ele tem Uma técnica Narrativa Até porque O primeiro livro Que ele escreve O primeiro O melhor Escritório É muito bom E ele vai te jogando Um monte de informação Que você entende Absolutamente nada Só que você vai entender Aquilo que ele for Na página 4 Lá na página 87 Entendeu Então assim Ou você pega Esse livro Pega um fim de semana Na praia E vai ler Sem parar Para você não perder Ou lê mais de uma vez Mas é um dos grandes Ores genial E foi um livro Que é Uma das grandes fontes De inspiração Da trilogia Matrix Então os irmãos Wachowski Declaradamente falam A gente puxou muito Tem cenas que até Parecem plágio A diferença de plágio Em homenagem Só um procaval É muito pelo Mas assim Tem que falar Tanto que a gente lançou O livro Ele estava O clássico inspirou O filme Matrix Não sei o que foi Você tem que ser 100% de verdade Acho que é isso Né Em termos de Alguém tem alguma dúvida Em comentário Então Não Eu vou fazer Eu achei que tinha acabado Esqueci Que teve Um pouquinho Mas eu estou Acho que ansiedade Depois no final Eu vou abrir para perguntas Aí a gente Debate mais Isso aqui Falando da linha do tempo Da ficção científica Mostrando também Que hoje Por que é o momento De ler Porque que Depois de tanto tempo Eu lembro Dez anos atrás Era muito difícil Eu batia lá Na sala Da vida Na cultura Pô Eles não estavam lá Muito interessados Não estavam querendo Muito Hoje já mudou Muito o sinal Você vê espaço geek Você vê Mesas e cubos De ficção científica Então assim A gente acredita muito Que agora Estamos passando Um momento De fato É o momento De começar a ler Ficção científica A mídia tem dado Uma tensão Muito forte Para o que tem acontecido No mercado Editorial Nós temos também Os filmes Se você pegar Vários filmes Alguns já lançaram Outros estão para lançar Outros com Minhas bilheterias A Hollywood começa A fazer coisa boa De fato Finalmente Já fez Muita coisa boa Tem Vários filmes Que são científicas Clássicos Então você pega Um monte de Filmes Games também Os games de grande sucesso Você pega Halo, Destiny Star Wars mesmo Mad Max Muitos games Você vai voltar Os filmes Não sentem É engraçado O público Parece que mudou um pouco Antigamente Eu ia ser um nerd Um geek Mas tinha que se esconder No banheiro É muito complicado Minha vida foi difícil Hoje em dia É uma coisa mais cool Está quase na moda O universo aqui É uma mudança De paradigma Mesmo Muito importante Para o mundo A marca da DC A marca da DC Tem outras coisas Também The Big Bang Theory A série The Big Bang Theory Várias coisas Acho que ajudaram Para isso E na TV São muitas séries Também de TV Hoje com bastante sucesso Séries de ficção científica E aí O grande anúncio Que foi feito Um tempo atrás É que a HBO Vai lançar A série Fundação Do Isaac Asimov Em verdade é uma trilogia É uma trilogia de sete livros É uma trilogia clássica Que ele É uma trilogia clássica Dos anos 50 Depois ele foi tão pressionado Por fãs e editores Para continuar escrevendo No universo da fundação Eu lançou mais quatro livros Dois passos antes da trilogia Dois depois A gente lançou já Os sete livros E fala um pouquinho Que é Quem leu aquilo Eu vejo só O Nascido É que Conta a história É um futuro muito 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 distante Onde a humanidade Colônia Galáxias E mais galáxias E aí Ela é reinada Por um império Um império Que comanda Todas as galáxias Não O império É unioso É unioso E aí Esse cara Que é o Hercel Um cientista Ele desenvolve Uma nova ciência Chamada Psico-história Que Psico-história Que Através de cálculos Estatísticos Extremamente avançados Você consegue Prever o futuro Da humanidade Então É uma previsão De futuro científica Não é que você prever O futuro do Ser humano individual Mas você prever O que vai acontecer Com a humanidade E ele prever Que esse império Intergalárico Vai ruir E a humanidade Vai viver Uma barbárie De 30 mil anos Um negócio Catastrófico E nem acredita Como assim? Então ele começa A convencer Uma série de Pessoas Governantes De que O que ele está Prevendo É de fato Real E tem um plano De montar uma fundação Um planeta Distante Onde ele vai reunir Pessoas capazes De se não Vão em Enciclopédia galáctica Para preservar O conhecimento Da humanidade E diminuir Esse período De trevas De 30 mil anos Para mil anos E o livro vai Assim É genial O livro está no lugar De xingar os imóveis A cada final de trânsito O cara Me entortou desse jeito E chegou nessa conclusão Que faz todo sentido Então é O que ele falou É quase o primeiro capítulo Isso que você falou É quase o primeiro capítulo Que o livro é a história Desses mil anos E a gente está muito feliz De que vai ser uma série Não um filme Que já foi anunciado Agora Ah não tem um filme Fundação É tão complexo É tão complexo em eles Um filme É quase um robô Eu acho Pega uma ideia Central Faz uma aventura E está tudo certo Já numa série A gente tem Ainda mais produzida Pela HBO A gente tem uma expectativa De que Existe um respeito Um pouco maior Pelo E o roteirista É o Jonathan Nolan Que é o irmão Do Christopher Nolan Que fez o Interestelar Acho que o Batman O Cavaleiro das Trevas Que fez o Interestelar Enfim É a gente tem respeito Tem duas coisas Para esperar Ou essa é uma coisa Muito boa Ou essa é uma coisa Muito suave E já ali Meu Dependendo do que Esse cara for Caminho para esse vídeo Ou é algo maravilhoso Ou É Espero que seja maravilhoso Acho que está em boa mão Uma Tô me esperando Acho que está em boas mãos Acho que a gente pode Ficar confiante Mas tem um anúncio Oficial da HBO Isso aí Porque até agora Só vê Com rumores Não, não, não É anúncio oficial Foi contratado Agora quando eles vão Publicar Quando eles vão sair Não se sabe Foi comprado os direitos Isso aconteceu no cinema Muitas vezes Ah, comprado os direitos Do neuromance Comprado os direitos De fundação Para filmar Do Duna E acabou não As compras Acabam desistindo Do projeto Mas Tudo indica Que a HBO Vai Mas ainda não tem Uma data Não tem Falta informação É, mas ainda não tem É, mas ainda não tem Obrigado.